Música Clima de discoteca para mais uma festa da garagem Nada de forró, sertanejo universitário Hoje o som é dos anos 60 e 70 Gente bonita e divertida Será mesmo? Vamos conferir Música Bom, e tudo isso começou porque a Rita Peltiak, organizadora do evento já há 8 anos Decidiu tirar os discos da gaveta e fazer uma festa, foi isso Rita? Na verdade é uma coleção de muitos anos Essas músicas marcaram a minha vida, marcaram a minha adolescência A juventude de muitas pessoas E aí era um sonho um dia fazer uma festa Onde a gente encontrasse lembranças, amigos Reencontrasse pessoas E aí resolvemos fazer a festa da garagem E hoje depois de 8 anos Tem algum público que não deixa de vir na festa? Olha, o requisito, pré-requisito É que seja o maior de 25 anos Porque essas pessoas entendem o que acontece O que aconteceu com aquelas músicas Numa época de ouro Uma década que marcou a vida de muitas pessoas Talvez o jovem hoje não consiga entender Então por isso que ela é para maiores de 25 anos Não é, ela não é preconceituosa Ela não exclui ninguém Ela só é aconselhável para pessoas que lembram dessas músicas Muito obrigado Rita, parabéns pela festa E boa edição da festa da garagem Obrigada, divindam-se, né? Convidamos os outros para virem na próxima A Zilda, pessoal É uma das pessoas que vem desde a primeira festa da garagem Zilda, qual é a principal graça dessa festa aí na tua opinião? É uma festa que você fica à vontade Você vem e se diverte Dança à vontade, sozinha, acompanhada Muito bom, eu adoro Mata a saudade dos tempos de adolescência Com certeza É uma festa que ela é eclética, né? É para todos os gostos, né? Então eu gosto muito O que você mais lembra assim Quando você vem numa festa da garagem Da adolescência, lá dos 18 anos, 20 anos O que mais te marca? É a música, o som? É a música É a música e as pessoas que vêm Porque é um reencontro São oito anos que eu participo E para mim é uma emoção estar aqui E depois é um reencontro das pessoas Que você mensalmente, agora a cada dois meses A gente se encontra e se diverte muito a noite toda E olha o que eu encontrei na festa Um cara que todo mundo tem medo até de dançar perto Para não correr o risco de pisar no pé dele, né, Célio? Hoje é diversão, hoje não tem luta, não tem nada Hoje não, hoje é só curtição, diversão Você dança bem, viu, Célio? Gostei de ver Como? Você dança bem, gostei de ver Obrigado, faz parte do treinamento Se não dançar, já viu, né? Então tem que requebrar um pouquinho Relaxar, se soltar E é isso, a festa é isso A vida é essa E aproveitar quando a gente está aí Então Weber, você gosta desse tipo de música aí Não é da tua época, né? Mesmo assim, você curte, conhece as músicas? Eu curto porque são músicas boas E assim, é da época da minha infância, né? Então traz boas remoras da época E essas músicas aí, assim Quando a música é muito boa mesmo Ela é atemporal, né? Todo mundo curte Mesmo a galera juventude, agora adolescente Que ouve isso aí, acha a música legal E começa a curtir também Tá certo Mas você não deixa de ser adepto do sertanejo, universitário, forró Esse tipo de música que o pessoal coloca universitário no nome Pra trazer de volta, né? Não, eu só... Assim, a música sendo alegre, sendo boa Universitário, sertanejo, rock Pra mim, sendo música boa, tá valendo Dá uma dançada aí, igual a gente tava vendo agora há pouco Vamos ver se você tem coragem mesmo Dança aí, vamos ver Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo dançar sem parar Hum, boiola Pessoal, falou em animação, falou com o Jonathan É um dos que mais dançam ali no meio, Jonathan Natural essa animação ou já tomou um gole aí? Não, não A animação faz parte da minha vida Eu gosto de colocar vida em tudo que eu faço Então eu sou animado, gosto de dançar Gosto de viver a vida Vale tudo ali, vale homem, homem, mulher, mulher Eu acredito que nessa festa vale tudo Vale a animação, vale a vida Pessoal, aqui na festa da garagem Também tem mulher bonita É o caso da Thais ali Nem dá pra acreditar que tem mais de 25 anos Você conseguiu entrar ali, os seguranças no Barraro? Imagina, tenho mais de 25 anos sim Você não tá perguntando a minha idade aqui, né? Mas... Não precisa falar Garanto que tenho mais Muito animada você, Thais Gostei de ver você dançando Como você se sente aí a mulher mais bonita da festa? Imagina, não, não sou não E garanto que tem um monte de gente bonita aqui também Pode ver que tem um monte de gente bonita Bota uma voltinha, Thais Por favor É, coisa linda E aí, os Tio Pira Que papo é esse, Willis? Pira Paga até a Esmirnov Tá vendo, os Tio Pira Tio Pira A gente é da época do sertanejo universitário Mas eu particularmente gosto desse tipo de música Ouvir aonde? Ouvir em casa? E agora tá vindo em festa com esse tipo de som? Como é que é? Sim, tão bem Pessoal do Visual na TV A gente fica por aqui E vai curtir um pouco a festa também, né? Até semana que vem Um abraço Ouvir em festa com esse tipo de som? Se inscreva no canal.